Oi, Sandra. César, você viu o César por aí? Ah, ele tava aqui mesmo, agora há pouco. Não tá lá fora, não? Não, lá fora eu não vi, não. Então, pode ter subido. Olha isso lá. O que é que você quer mais? Eu não quero mais nada! Aliás, eu quero sim. Eu quero ser respeitada, bem tratada e, principalmente, amada. Amada, muito amada e bem amada. Não me faça perder a paciência, Helena. Fala de leito comigo! Você tá machucando meu braço! Eu vou ficar com uma marca roxa horrível aqui que eu não gosto de exibir. Eu só gosto de marcas quando são marcas de amor e não de agressividade barata. Eu lhe dei amor mais de uma vez e, mais de uma vez, eu sofri por você. Já me cobrou isso mais de mil vezes. Será que você não vê? A gente tá dando volta sem sair do lugar. Você cobrando de mim, me acusando, eu acusando você. Quando é que a gente vai crescer, meu bem? Quando é que a gente vai olhar pra frente e ver tudo que ainda pode acontecer? Quando? Por isso que eu tol. Não, não. Eu não estou acreditando. Mas é isso mesmo que você está vendo. Você é rápido, hein? Aliás, vocês, porque nenhum dos dois perdeu tempo. Ao que me conste, vocês não têm mais nenhum compromisso. E o César era um homem livre? Que fome, que gula, que furor. Pensei que você fosse mais calma, Helena. Eu não tenho que lhe dar satisfação do que faço. É verdade, eu sei que não. De qualquer maneira, é estarecedor, né? Põe-se no meu lugar. Inverta os papéis. Você acaba de terminar a sua relação com o César e praticamente no mesmo dia você me encontra aos beijos com ele. O que você vai pensar de mim? O que você vai pensar dele? Que vocês se amam? Cínica! Você não tem o direito de me ofender. Eu me relaciono com quem eu quiser. A hora que eu quiser. O tempo que eu quiser. E não tenho que perguntar nem a você, nem a ninguém, se eu estou certa ou errada. Eu sou uma mulher absolutamente livre para fazer o que me der vontade. Não, mas é incrível, é incrível porque você nem esperou a cama esfriar. Não é, César? Você já caiu em cima, matando, é isso? Lucena, nós não estamos começando nada nesse momento. A nossa relação já existe há muito tempo. Você não tem que dar nenhuma explicação. Pra quê? Essa história é só nossa, não tem que abrir pra ninguém. Lucena, eu não estou entendendo. Mas vai entender. Nós nos conhecemos, Helena e eu, há muitos anos. Nós vivemos juntos. Por duas vezes. Até que um dia nos separamos e ela foi viver com seu pai. Eu fui trocado por ele para ser mais objetivo. Isso é mentira. Isso é verdade. E... E aí... E aí... Obrigado.